Há dias que vem, só vem E dias que vão e só vão E eu sei também só tem que passar Há dias que vem, só vem Há dias que vão e só vão E eu sei também só tem que passar Beira, mara, beira, ira, maravilha, solidão É para quê? E para quem estou? Beira, mara, beira, ira, maravilha, solidão